O que está a acontecer? Minha senhora, não é verdade? Cala, cala, não estou a falar contigo. Mas minha senhora, é verdade, meu amor. Deixa ele falar. Eu não fiz nada. Eu gosto de morar na sua queima, mas eu não fiz nada. É uma verdade, é uma verdade. Eu não quero problemas para mim, nem para minha mãe. Eu vou me casar com o Sr. Saúl e pronto. Minha mãe casou-se com meu pai com 14 anos. E eu tenho 16 anos, eu já sou adulta. 16 anos. Tu és homossexual? Isso é o que os homens dizem, porque eu não os quero. Eu sei que você acredita nisso porque você viveu com bravo. Todos gritaram, Xijana, vamos matar. Mas o meu marido disse não. Meu marido está aqui, na Julieta. Esta aqui pode ser preguiçosa, mas vai imitar bons negros. E se eu casar com ela? Você sabe que eu posso trazer esse tipo de brincadeiras para minha filha? Nós não queremos essas doenças para não suspir de aqui na zona. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Está bem, está bem. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. O que é isso?